Eu tenho pensado bastante sobre essa entidade na minha cabeça, sobre sua natureza, mas também sua composição. Fala nerd, tô de volta e por hoje aqui no canal vamos dar continuação na última teoria, cara. Se você acha que essa última teoria teve um pouco de lógica, essa aqui de hoje tá mais perfeita ainda. No meio desse vídeo você já vai estar explodindo a cabeça porque são muitos fatos a favor dessa teoria. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha dessa teoria e desses fatos que eu vou apresentar pra vocês. Porque tudo isso aqui que eu vou contar e mostrar pra vocês, pra mim, não é só coincidência. Fica aí porque você vai ver do que eu tô falando. Eu no último vídeo mostrei pra vocês uma teoria que explicava o porquê que o Galactus pode realmente ser a própria joia do poder e que todas as joias do infinito eram na verdade seis deuses, seis entidades cósmicas que foram usadas pra forjar as joias do infinito. Cada joia, segundo essa teoria, é uma entidade e o Galactus é a joia do poder. Se você ainda não viu o vídeo completo com a primeira parte da teoria, você deve estar aqui agora boiando. Então, por favor, clica no card aqui em cima, vai lá, confere o vídeo todinho, aí depois você volta aqui porque aí sim você vai entender tudo que eu tô falando. Vamos lá então, a gente vai conferir aqui hoje quem é a entidade por trás da joia da realidade e quem é a entidade por trás da joia da mente. E no final desse vídeo, eu também vou responder algumas dúvidas de vocês a respeito dessa teoria que vocês deixaram no último vídeo. Vamos lá então. Seguindo, né, nossa última teoria, sabemos aí que o Galactus é a joia do poder. Mas então, quem é a joia da mente? A joia da alma, pelo que sabemos e vimos em Guerra Infinita, tem consciência própria. E a joia da mente talvez também tenha, já que ela criou o Visão. E ainda, cara, o Visão, ele diz que consegue sentir e meio que entender a joia da mente, como se ela também estivesse viva. Ele até diz em Guerra Infinita que essa entidade estava querendo dizer alguma coisa pra ele. E ele estava se referindo à joia da mente. E a joia outra vez? É como se ela falasse comigo. O que ela diz? Não sei, não sei, alguma coisa. A joia do Visão. Então temos que protegê-la. Não, temos que destruí-la. Eu tenho pensado bastante sobre essa entidade, sobre essa entidade, sobre essa entidade, sobre essa entidade, na minha cabeça, sobre sua natureza, mas também sua composição. Então, que entidade é essa? Segundo, essa teoria, cara, que eu já falei pra vocês que não fui eu que criei, tô só aqui passando pra vocês, é a entidade Fênix Negra. Aquela deusa cósmica muito poderosa, que é muito conhecida por estar por trás dos poderes da Jean Grey. Alguns também se referem a ela como Força Fênix. Os fatos que comprovam isso é que o poder da Fênix Negra é muito voltado para o controle da mente e poderes mentais. Ela é a criadora de todos os poderes, toda a energia psihônica, os poderes mentais. Por isso então, ela seria a Joia da Mente, que a Joia da Mente também usa esses poderes psihônicos. A Força Fênix também é tão antiga quanto o próprio universo. Ela é a encarnação da vida e da morte. Por isso então, foi possível dar vida ou visão usando os poderes da Joia da Mente, pois a Fênix tem esses poderes de dar vida. E se a Joia da Mente realmente for a Fênix Negra, tudo faz sentido. Sem contar que a Fênix Negra também é conhecida por suas poderosas chamas cósmicas, na cor do fogo, nesse amarelado. E a Joia da Mente é que cor mesmo? Amarela? Pois é, cara. A Joia do Poder é roxa e todos os fatos indicam para o Galactus. A Joia da Mente é amarela e todos os fatos, até os poderes, indicam para a Fênix Negra. Sem contar, pessoal, se liga nisso aqui, ó. Nos quadrinhos, a Joia da Mente era na cor azul, mas por algum motivo misterioso, a Marvel mudou a cor da Joia da Mente para o cinema e colocou amarela. Na minha opinião, isso foi para ficar mais parecido com a cor da Fênix Negra, a entidade por trás da Joia da Mente. Porque os poderes são os mesmos e agora até mesmo a cor cada ficou a mesma. Assim também como o Galactus. Ele é roxo e possui o poder de destruir os mundos. A Joia do Poder também é roxa e possui o poder também de destruir os mundos. E a Joia da Mente é amarela na cor do fogo e possui poderes pisciônicos. E a Fênix Negra também é amarela nessa cor do fogo, como eu disse. E também é a criadora dessa energia, dos poderes pisciônicos. Como eu disse, cara, são muitos fatos para ser só coincidência. Mas beleza, vamos estabelecer então que a Fênix Negra é sim a entidade por trás da Joia da Mente. Mas e a Joia da Realidade? Quem seria a entidade por trás dessa Joia? Bom, esse mesmo pessoal que criou essa teoria estava comentando aí Que poderia ser o Citorak, cara, uma entidade cósmica muito antiga e poderosa. Bom, o Citorak é um ser cósmico muito antigo e poderoso. Inclusive, ele já existe no universo da Marvel. A gente ainda não viu ele, mas o Doutor Estranho convocou os poderes dele algumas vezes no universo da Marvel. Lá na batalha, em Guerra Infinita contra o Thanos, O Doutor Estranho usou um poder chamado de Faixas Escarlates de Citorak. Que são aquelas faixas vermelhas mágicas que ele prendeu um dos braços do Thanos. E o próprio diretor do filme, cara, confirmou isso. Que eram as faixas Escarlates de Citorak. O que significa, cara, é que o Doutor Estranho está puxando esses poderes místicos e mágicos Dessa entidade chamada de Citorak como nos quadrinhos. Então, o Citorak também já existe no universo dos filmes da Marvel. Só falta ele aparecer pra gente. Uma outra curiosidade é que Citorak é a entidade que deu poderes ao Huggernaut, o fanático lá dos X-Men. Pra quem não sabe, o fanático não é um mutante. Ele consegue os seus poderes místicos através da joia Citorak. Que contém os poderes desse ser, dessa entidade chamada de Citorak. Por isso, então, a joia que deu poderes ao fanático é chamada de Joia de Citorak. A joia de Citorak, quando usada, dá grandes poderes para o seu usuário. Normalmente, quando se usa os poderes dessa joia, a pessoa muda fisicamente e se torna extremamente forte e grande. Assim como o fanático. Ele não é grandão e forte daquele jeito normalmente. Ele só fica assim quando usa os poderes da joia de Citorak. E é aí, meus amigos, que as coisas ficam ainda mais semelhantes. Quando os elfos negros, lá em Thor, o mundo sombrio, usam os poderes místicos de uma pedra que veio da joia da realidade. Esses elfos ficam extremamente fortes e ainda mudam totalmente a sua aparência. Ficando gigante, assim como o fanático quando usa a joia de Citorak. Sem contar que esses elfos negros, quando usam esse poder que veio da joia da realidade, eles ficam idênticos ao Citorak dos quadrinhos. Olha isso, cara. Talvez essa joia que o elfo estava usando era algo parecido com a joia de Citorak. Por isso, então, ele muda fisicamente, ficando grande e forte. E ainda fica parecido com a entidade Citorak. A joia de Citorak é vermelha, igual a joia da realidade. A joia da realidade também dá esses poderes místicos aos elfos negros. E a joia de Citorak também dá esses poderes místicos aos seus usuários. Nos quadrinhos, um ser chamado Despair, que era um dos lordes do medo, absorveu os poderes da joia de Citorak e conseguiu, então, manipular a realidade à vontade. Ele conseguiu o poder de manipular realidades com a joia de Citorak. Mais uma ligação entre a joia da realidade e a joia de Citorak. Com todas essas ligações e semelhanças, cara, não tem como. Ou a Marvel tá trolando a gente. Ou é exatamente isso mesmo. As joias do infinito, no universo cinematográfico da Marvel, são entidades antigas e poderosas. Ou estão, de algum modo, conectadas com essas joias do infinito. Será dando poderes a elas, sendo a fonte de poderes para as joias do infinito, alguma coisa assim. E calma, cara, porque ainda tem mais ligações e semelhanças ainda. O Citorak, nos quadrinhos, ele também foi o responsável por criar uma raça inteira de elfos com seus poderes. E no cinema, no universo da Marvel, existem elfos. Aqueles do filme do Thor, que estavam com a joia da realidade. Mais uma conexão aí entre os elfos, a joia da realidade e a entidade Citorak. Outra coisa interessante é que o Bor, o pai do Odin, há muito tempo atrás, ele disse o seguinte. Senhor, o Éther. Devemos destruí-lo? Quem dera pudéssemos. Mas seu poder é grande demais. Precisa escondê-lo. Onde ninguém jamais pôs se encontrando. Vai ver, para ele dizer isso, ele sabia aí da lenda que as joias do infinito tinham os poderes de entidades cósmicas muito poderosas. E por isso não teria como destruir essas joias. A única coisa a fazer seria escondê-las. E mais um complemento, pessoal. Essa teoria das joias do infinito terem alguma conexão muito grande com as entidades cósmicas antigas da Marvel não se baseiam totalmente nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, quem deu origem às joias do infinito foi uma entidade chamada Nemesis. Ela explode e aí dá origem. Ela se divide em seis joias do infinito. Mas como sabemos, o universo dos filmes da Marvel e os quadrinhos são duas coisas diferentes. A Marvel só pega ideias dos quadrinhos. Pode ser então que ela dê uma nova origem para as joias do infinito. Por esse motivo, essa teoria das seis joias do infinito serem entidades cósmicas ou então terem alguma ligação direta com essas entidades pode sim ser verdade. Tá ok? Outra coisa, tinha muitas pessoas falando assim Ah Caio, mas a Felicílio Escarlate explodiu a testa do Visão com a joia da mente e não saiu nenhuma entidade lá de dentro. Explica isso aí. Bom cara, talvez as joias do infinito para libertar essas entidades precisa de algum processo místico, não sei. Ou então essas entidades estão presas em outro lugar. Vai ver o Tribunal Vivo, que é tipo o deus da Marvel. Ele tá prendendo essas entidades em algum outro lugar e os poderes dessas entidades que estão selados, estão armazenados dentro das joias do infinito. Então se você destruir as joias do infinito, o poder dessa entidade é liberto. Mas se você refazer, como o Tano refez com a joia do tempo, volta ao normal. Então acho que foi isso que aconteceu. Mas é isso aí, chegou aquele momento em que você comenta aqui embaixo qual a sua opinião dessa teoria. E eu vou trazer aqui, cara, as outras partes. Quem é a joia do tempo, quem é a joia do espaço e quem é a joia da alma. Fica ligado aí no canal, deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí, falou, valeu e fui!